Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de rotina aqui do canal. Hoje é sábado por aqui, meus amores, e eu vim fazer a entrada desse vídeo pra vocês com muito carinho, com muito amor, né? Sejam todos bem-vindos, se você é novo ou nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo, sinta-se à vontade. É um prazer ter você aqui junto com a gente. E o vídeo de hoje, meus amores, é faxina e organização pela minha casa toda. Nesse vídeo, gente, eu tenho certeza que você vai se motivar, como na área espiritual, como na área material. Se levanta, erga sua cabeça, né? E bora tocar a vida pra frente, bora colocar Jesus na frente e começar um novo ciclo da sua vida, uma nova página da história, vai virar na sua vida. Então, alega o teu coração e eu vim fazer essa entrada pra vocês com muito carinho, com muita dedicação. Desconsidera o barulho que tá aqui, gente. É de repente que aconteceu aqui. Mas é isso, meus amores. Já aproveita, já vai deixando o seu like pra divulgação desse conteúdo. E segue a gente lá no Instagram, Gilma Ativando Você, pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. E aproveita também, eu te convido a se inscrever aqui no canal, tá bom? Sinta-se em casa e bora lá pra esse vídeo. Sinta-se em casa e bora lá pra esse vídeo. E se inscrever aqui no canal, tá bom? E se inscrever aqui no canal, tá bom? E se inscrever aqui no canal, tá bom? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E não limpar os parapeitos, meus amores. Eu não fiz a calçada. Então, é sagrado. Organizar tudo e limpar as janelas. Eu coloquei meus baldes aqui e as vassouras, porque tá chovendo lá fora, né? Então, eu não gosto que molhe, porque senão enche de terrinha e tudo, né? Então, por aqui já vou ficando, né? Já com a área toda limpinha, toda organizada. Só falta pôr um tapetinho aqui perto da porta. Olha o barulho de chuva. Tá vendo? Tá uma chuva só. Mas a chuva tá caindo lá fora e aqui dentro super limpinho. Tchau. 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 Sala toda finalizadinha, meus amores, tudo bem limpinho. Só permaneci com o cobreleito ali, né? Que é a capa do sofá, que na verdade é uma colcha, né? De casal. E eu não tirei pra lavar porque o tempo tá muito de chuva por aqui. Então, vou permanecer essa semana mais um pouquinho. Eu troquei na quarta-feira, então dá pra aguentar, né? Ficou tudo bem limpinho e organizadinho, prontinho já pra limpar o chão, né? A Gabi deu uma passadinha aqui por aqui, mas no final do vídeo a gente vai lavar tudo. A gente vai limpando e passando paninho pra não ficar aquela bagunça toda na casa pra as crianças poderem andar, né? Porque vai que eles caem, né? Às vezes tem gotinha d'água, eles podem correr o risco de cair. Então já ergui tudo por aqui, limpei todos os batentes da porta, como vocês viram lá pra dentro, tá tudo bem limpinho os batentes. Agora eu vou limpar o chão, passar pelo quarto das crianças e aí a gente vai gravando essa faxina. E aí E aí Tchau. 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 Quarto todo finalizado, meus amores. Agora só falta limpar o chão. E olha só o quanto que essa vassoura é boa, gente. Faz muito tempo que eu não mostro pra vocês, né? Tem muita gente nova aqui e não conhece a minha vassoura. Ela é muito boa, gente. Ela entra super bem debaixo da cama. Cata todos os cabelinhos da casa. Olha quanto cabelinho só dos quartos e dos banheiros. Ela é muito boa, gente. Eu amo essa vassoura. Aí chega aqui no final, aqui, ó. Aí eu passo a mão nela, tiro todos os cabelinhos. Aí eu venho com o aspirador e aspiro tudo, gente. Porque eu não tenho paciência de ficar catando com a vassoura. Eu pego o aspirador e aspiro tudo esse montinho aqui. É bem rapidinho. E agora eu vou entrar aqui com vocês, pra vocês verem como que tá por aqui, ó. Já passei no banheiro a vassoura de pelo. Tá tudo arrumadinho pra mim passar um paninho só. Né? Eu vou montar o aspirador ainda, que ele tá desmontado desde o dia que eu fiz uma faxina. Olha só o quarto da Gabi também. Já está tudo prontinho. Ela limpou, tirou o pó, tudo. E ergueu pra mim finalizar o chão. E os batentes, gente, das minhas portas, ficou incrível. Ficou muito branquinho. E o que eu limpei, esses batentes, tudo que vocês viram, é vinagre, detergente e álcool, tá? Ó, aqui também tá tudo arrumadinho já pra limpar. Depois eu coloco roupa de cama. As fronhas, né? Agora é só limpar mesmo. E o guarda-roupa e a cômoda, meus amores, foi limpado com todas as misturinhas, tá? É, ficou muito branquinho, gente. Tava precisando muito fazer essa faxina, sabe? Então, hoje eu peguei mais aquilo que eu queria fazer mesmo, ventilador, tudo, ó. Fica tudo branquinho. Limpei a porta das crianças por dentro também. E a parede deles aqui, porque sempre tem que fazer. E saindo aqui do quarto das crianças, aqui no meu quarto, Vocês viram que eu não fiz muita coisa aqui, né? Vocês viram que eu só organizei mesmo. Dei uma passadinha de pano aqui na cômoda. Arrastei ela do lugar pra me passar um paninho ali atrás. E vou puxar das crianças também. Eu não puxei, mas eu vou puxar. Pra ficar tudo finalizado mesmo, meu povo. Porque faxina é faxina, né? Faxina pesada é aquilo que você limpa. Que você, assim, no meio de semana você não pega, né? Então, você pega um dia e faz tudo. Aí, limpei as portas, batente, cômoda, guarda-roupa. Limpei tudo. E essa semana eu vou ver se eu puxo a minha cama Pra me lavar com o que boa ali, aquela parte ali, ó. Tá vendo que tá com um arzinho marronzinho? E eu tô querendo lavar ali com o que boa e sabão em pó. Com aquela estopinha que uma vez aí no vlog anterior eu mostrei pra vocês. Então, aqui eu não arrastei nada, porque Quando você arrasta a cama, daí você já faz tudo até o chão, né? Porque tem que aproveitar, né? Porque senão haja braço. E pra fazer essa limpeza dos quartos, meus amores, Eu vou usar esse koala que eu tô usando, ó. Ele é um pouquinho enjoativo, mas quando ele dá uma evaporadinha, Ele fica bem gostoso, um cheirinho de bebezinho nos quartos, né? Então, aqui na água eu coloquei detergente, vinagre e álcool. E vou espirrar esse koalinha aqui pra dar um cheirinho e brilho no chão. Porque os quartos aqui em casa só dá certo com koala. Se eu limpar com outro tipo de coisa, ele não fica brilhoso assim, como vocês estão vendo, sabe? Então, tem que ser koala. Aí, o que tem no mercado eu trago, não importa. O importante é que o chão fique bonito, né, gente? E esse cheiro aqui, ele é um pouquinho enjoativo, mas depois ele some e fica tudo de bom. Então, eu já preparei aqui o meu balde. Já arrastei aqui a cômoda que eu falei pra vocês que eu ia arrastar. Já arrastei, ó. É só passar o balde aqui bem rapidinho e voltar e colocar tudo no lugar. Então, bora lá comigo mais um pouquinho pra gente finalizar esse vídeo. Pra não ficar tão longo, tá bom, meus amores? Daí, nos próximos vídeos vai saindo mais faxina pra motivar vocês aí do outro lado dessa telinha. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Of you, of you I shoot in the dark So I miss my target Is it time to move on? But I cannot I shoot in the dark So I miss my target Is it time to move on? You know I can't So why won't you fall on? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine Yes I ran out of time There's no hope for me I fell down the bottom So I fell down way deep But if I can't have the real you Then let me make a 3D print Of you You Of you Of you Of you Of you Yeah You Of you Of you Of you Yeah Oh I Can't believe I live in your thoughts I think about you all the time Morning, evening and midnight Such a wonderful delight Missão cumprida por aqui, meus amores. Ó, já vou deixando meu quarto aqui todo prontinho com os tapetes, né? Como as camas vocês já viram, né? Tem que passear pelo chão pra vocês verem como que ficou tudo bem limpinho, com o tapete limpo. Olha o brilho desse chão, gente. Olha que delícia. Chega a noite, gente. Eu já tenho que clarear bem aí o vídeo pra vocês, pra vocês não acharem ruim, né? A imagem, né? Então, quando chega a noite fica assim mesmo, tá? Espero que vocês entendam pra vocês verem bonitinho aí, tá? Por isso que eu tenho que deixar dessa forma aqui pra vocês verem. Olha que lindo que ficou esse quarto da Gabi. Já eu joguei todo o cheirinho por aqui, na cabaninha do bem, na minha cama. Vocês viram que eu já tinha jogado, né? Por isso que eu não fiz agora, no final. E por aqui é só, meus amores. Agora bora esfregar o chão da cozinha. O banheiro tá bem limpinho o chão. Então, eu tenho que tirar a roupa daqui pra pôr no incesto, pra lavar amanhã. E uma treguinha que a chuva dá, gente. Eu lavo roupa mesmo. Eu já tinha até lençol ali no varal. E já fui me organizando aqui com as coisas. Porque aqui é assim, gente. Eu clareou o tempo, eu já taco roupa no varal pra ficar livre, né? Agora eu vou esfregar o chão da cozinha com a Gabi e da sala. Tá tudo erguido pra lá, ó. Tudo bem erguidinho já. E vou esfregar junto com ela pra gente finalizar esse vídeo, tá? Não sei se eu esfreio com vocês, mas eu mostro o final depois. Tchau, tchau. Tchau. E olha só, meus amores, finalizado. Olha. Ah, agora focou. Comecei do chão gravando aí pra vocês. Foi desfocando, né? Porque o brilho é tanto que a câmera não foca. Seudora foi beber aguinha. Já terminou, mamãe? Já terminou? Acabei de colocar aqui a fraldinha dela aqui, ó. E ela já foi beber água e veio pra cá. Será que vai usar o banheirinho? Gente, ó. Tá tudo finalizadinho por aqui. O meu vaso deu por perdido. Tiramos tudo que tava ali dentro e jogamos fora, gente. Tava coisa mais feia dentro desse vaso. Tá vazio. As pedrinhas a gente lavou. Que estava aqui, ó. Tá vaziozinho, ó. A gente lavou tudo. E a gente vai replantar porque não deu certo. Ele levou pra fazer a plantagem, gente. Mas ficou pior que tava. Não recomendo. E eu vou comprar uma terra própria pra ela. O meu pai vai me auxiliar pra gente plantar aqui novamente. E assim que estiver pronta, a gente vai mostrar pra vocês. O marido tá ali assistindo TV. Até parece que tá no cinema aqui, né? E olha só a nossa cozinha, gente. Tudo finalizadinha. Já coei cafezinho. Já gravei pra pôr aqui no final pra vocês. Daqui um pouquinho eu vou tomar um golinho. E olha só a nossa cozinha, gente. Tudo bem limpinha e organizada. E olha esse brilho do chão da cozinha também, gente. A gente finalizou com o Ajax Festa das Flores, tá? Colocamos aqui um tapetinho novinho pra Théo. E olha só como que ficou o nosso painel aqui. Eu tirei os quadrinhos que estavam aqui. E a Zamiocuca está aqui se recuperando. Eu não sei se precisa jogar fora esse galinho aqui, gente. Precisa jogar fora? Comenta aí pra mim, pra mim saber se deu por perdido esse galinho aqui. Porque todos que estavam ali, estava tudo morrendo. E aí eu e a Gabi, a gente arrancou toda a terra que estava velha, cheia de mosquito. Gente, tinha tanto mosquito naquele vaso. Vocês não têm noção da vida. E nunca que ia secar aquela terra. Então, a gente estava perdendo as Zamiocuca, né? E aí a gente colocou ela aqui pra dar uma recuperada pra gente plantar. Então, comenta aqui embaixo se esse galho aqui já deu por perdido também. Que daí eu já jogo fora, tá bom? Comenta aí embaixo pra mim saber. E olha que coisa mais fofa, gente. Olha que coisa mais linda esse vaso. Então, ó, ficou assim o nosso painel aqui, ó, da TV. Com essas plantinhas até a gente plantar ali novamente. E pra cá ficou tudo limpinho também. A Gabi finalizou. Enquanto eu estava fazendo esse faxinão lá pra dentro, ela finalizou tudo aqui. Bancada também, graças a Deus. Tudo em paz. Tudo concluído, né, gente? Pra glória de Deus, né? Uma honra a gente conseguir terminar. E sentir, né, gente? Essa paz que dá uma casinha bem limpinha, bem organizada. Poder estar mantendo a nossa casinha. Com muita saúde, né? Graças a Deus, é o Senhor que nos dá graça pra conseguir manter tudo, né? Só eu e a Gabi. A gente que comanda tudo aqui. A casa, roupa. Como eu já comentei aí pra vocês. A gente grava aqui pra vocês também com muito carinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Coloquei um outro tapetinho aqui dessa vez, ó. Esse modelinho já é outro, ó. Esses tapetinhos quase não estavam usando. Agora eu tô usando aqui na ponta da pia. Então, é isso, meus amores. Já vou finalizar o vídeo com vocês. Já vou virar a câmera. Pra agradecer todas vocês que chegaram até o final desse vídeo. Que Deus abençoe imensamente. E é isso, meus amores. Já vou virar a câmera, tá bom? Pra agradecer. Pra não estender muito o vídeo. Porque eu tenho certeza que ele já tá muito longo. Então, é isso, meus amores. Então, por aqui é só a faxina. Já foi concluída, né? Então, nossa, é satisfatório chegar até o final, gente. Com vocês, mostrando tudo mesmo pra vocês. Real, né? Realzão. Eu gravo tudo aqui, ó. Na realidade, do começo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso, meus amores. Já vim aqui agradecer todas vocês que chegaram até o final desse vídeo. E pras minhas amigas que estão aqui. Eu já peço pra você avaliar o vídeo, porque é muito importante pra divulgação do canal. E você também que chegou até o final desse vídeo. E é a sua primeira vez. Eu te convido com muito carinho pra você vir fazer parte da nossa família. Pra você se inscrever. Ativa o sininho das notificações. Pra você ficar por dentro com todos os vídeos que saem por aqui da minha casa. Tá bom, meus amores? Então, é isso. E seja muito bem-vinda. Você que chegou aqui e chegou até o final também. É um prazer ter você aqui com a gente, tá bom? Então, é isso. Beijinho pra todas vocês. E não se esqueça de seguir a gente também lá no Instagram. Ju Motivando Você. Pra você ficar ainda mais perto, coladinho de mim. Beijinho pra todas vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau. 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 Oh, wait, it's 3am, so here I am, oh, you're crazy, crazy, you're poor.